Fala meus amigos, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Max Hobby. Hoje eu vou fazer um unboxing do drone D6. Galera, dronezinho novo no canal, paguei exatamente 162, com duas baterias, tem proteção de hélices e duas câmeras. Chegou no meu endereço com exatamente 22 dias e não tive nenhum tipo de taxa. Bora lá ver se foi uma ótima aquisição ou não. Vou te passar todos os detalhes do aplicativo e o primeiro voo dentro da sala que é de praxe em todos os nossos vídeos. Vou pedir para você que não me segue, já me siga aí para dar aquela moral, já deixa aquele like para fortalecer o canal. Esse modelo, quando eu comprei, postei lá no meu Instagram, inclusive postei quando eu recebi. Então se você não me segue, já me segue para dar aquela moral que eu passo todos os detalhes. A caixinha veio tudo muito bem embalado, gostei, ponto positivo aí para o vendedor. É o mesmo vendedor no qual eu comprei o meu drone Z908, segunda compra com o mesmo vendedor. Gostei, vou deixar o link para vocês aqui fixado nos comentários, para você adquirir esse modelinho pelo melhor valor. Bora lá ver o que vem dentro da caixa e se chegou tudo nos conformes que a gente espera. Tá aqui, dá para ver aí? Drone D6. Bora pegar aqui galera. Ó, caixinha pesada, hein? O drone tem um tamanho intermediário. Não é pequeno, mas também não é grande. Bora lá? Tem a questão aqui do aplicativo. Não sei se eu já utilizei esse aplicativo ou não. Vamos saber, vou mostrar para vocês daqui a pouco. Tem o manual em inglês e chinês. Só de olhar aqui o manual a gente já consegue ter algumas informações. É isso aí que eu já mostro para vocês. O rádio do drone tem aqui para você fazer o sensor anti-colisão. Tem a opção de velocidade. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Sensor anti-colisão para tirar foto, para gravar, para subir, para descer. Tem bastante informações no rádio. Parece muito o rádio aí do drone S1S. Vamos ver se chegou as duas baterias. A primeira bateria está aqui, pesadinha. Bateria de 1800 mAh, 3.7 volts. Esse carinha promete em torno de 10 a 12 minutos. Será que realmente vai cumprir? E não é um drone tão leve assim. Já me passa um pouquinho mais de credibilidade. Está aqui o meninão. E aí, o que vocês acharam? Curtiram? A hora, né? Já? Deixa aqui nos comentários o que você achou do modelinho. E ele tem um sensor anti-colisão que você pode tirar ou até mesmo colocar ele, caso você queira fazer esse teste. Se você está iniciando e está voando em um lugar fechado, você não precisa utilizar essa ferramenta, beleza? Então, bora verificar o que mais temos. Segundo a bateria dele está aqui. Então, realmente veio com as duas baterias no qual eu comprei. Aqui temos um pacotinho com a proteção de hélice, chave Phillips e um carregador para você carregar USB. Deixa eu colocar aqui do lado. E vamos para a parte da hora que é levantar esse modelinho aqui e ver se realmente vai funcionar. Depois eu vou mostrar para vocês a questão do aplicativo. Galera, tem umas LEDs aqui embaixo. Tem um sensor. Dá para ver aí, ó. Nas leds, sensor. E bora ligar o meninão. Quantas pilhas precisamos? Que tipo de pilhas? Precisamos de três pilhas AA. Então, vamos conectar a pilha no seu devido lugar. Será que é um ótimo drone custo-benefício? Aqui tem a opção para você colocar o celular. Aparentemente bem tranquilo. Vamos ver se a gente já consegue levantar a voa. Opa, primeiro rádio. Liguei o rádio. Ligamos o drone. Espera um pouco. Ou é só levantar aqui o stick para cima e para baixo? Não foi. Nesse caso, primeiro o drone. Então, depois a gente liga o rádio. Primeiro ligamos o drone. Não levanta a voa logo de cara. Ele tem que piscar a luzinha. Se ele não piscar a luzinha, você não levanta. Senão, ele não vai localizar o solo. Também não. Então, vamos ver aqui qual que é o comando. Achei o comando. Desce. Para dentro. Piscou. Localizou o solo. Mediante essa questão, a gente já pode levantar a voa. Pode tanto subir aqui, ou você pode simplesmente apertar um botãozinho aqui, que provavelmente ele vai subir. Vamos ver? Eu já descei ele um pouquinho. O drone, quando você acaba de levantar ele... Quer ver? Espera aí. Você acabou de levantar o drone, certo? Você fez a calibração tudo bonitinho? Eu vou... Repara a câmera aí, se precisa levantar ele. Olha. Eu cometi um erro grave aqui, é bom mostrar para vocês, para vocês não cometer esse mesmo erro. Acabei de levantar o drone, não vai tentar corrigir o erro do drone. Espera que vai ter um momento que ele tende a se estabilizar. Então, aqui eu vou apertar o botão para ele subir. E aí eu vou esperar. Espera um pouco. Eu percebi que ele sobe muito alto, mas ele não se estabilizou ainda. Será que eu vou conseguir estabilizar ele? Aqui dentro ele não está se estabilizando. Será que agora vai? Agora foi, pessoal. Parece que ele deu uma travada ou não? Não, não deu aquela travada. Vou tentar fazer diferente aqui. Vou levantar aqui do chão. Vamos ver se eu consigo? Espera aí que eu vou levantar ele aqui. Na hora que eu levantei ele daqui de cima, ele foi muito para cima. Vamos ver se vai dar certo. Daqui a pouco ele vai subir agora. Não vai, galera. Então, você que está iniciando aí, o ideal é que você primeiro passe em um lugar aberto. Mas será que dá para fazer um voo tranquilo? Vamos ver. A bateria está fraca. Dá para pilotar em uma boa. Dá para ver aí? Está difícil? Dá para pilotar em uma boa, pessoal. Só não teve essa questão da estabilização. Mas o drone responde bem os comandos. Vamos ver se no próximo voo, o voo é outdoor, se ele vai ter um bom desempenho ou não. Aqui dentro, se eu soltar o rádio, ele vai ficar meio perdidão. Ele vai embora. Mas, se você sabe pilotar, ele não está se estabilizando. E essa versão na qual eu comprei é a versão mais barata. A versão 4K. Será que tem essa questão da gravação em 4K? Aí eu já não sei. Teremos que fazer os testes. Mas gostei. Responde super tranquilo os comandos. Só não ficou travado. Vamos ver aqui. Bom, galera. Tentei aqui. Não estabiliza de jeito nenhum. E você consegue fazer a calibração dele no próprio rádio. Por aqui. Além desse comando. Então, são duas opções. Tanto aqui e esse comando. E aqui você consegue fazer para ele subir. E também você tem a opção para ele fazer o stop e para ele descer. Vamos fazer um teste para ver se vai funcionar? Descer o drone. Vou apertar aqui o botão do stop. Apertei o botão do stop. Bateria fraca vai ficar apitando. Aqui temos o sensor de colisão que a gente não consegue testar. Tem a opção aqui para ele descer também. Além dessa questão do stop. Vou fazer mais um. Fazer aqui mais um teste com ele. Vamos fazer mais um teste com ele. Não vi nenhum tipo de diferença. Vamos descer aqui o meninão. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui na câmera. Deixa eu ver qual botão que mexe na câmera. Teria que ser aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu trocar de bateria. Vai que a bateria está fraca. Não vai funcionar, né? Primeiro eu ligo o drone e depois o rádio. Joga para dentro. Foi. Será que vai funcionar a câmera? Olha, galera. A câmera não está funcionando. Não está descendo e subindo. Está bem travada aqui. Eu não sei se deveria dar esse tipo de comando. Ou se é na mão mesmo. Drone D6 Air. Não deu comando algum. E aí, se você tiver esse modelo, me fala aqui se tem essa função ou não. Ou se é na mão mesmo aqui no manual. Beleza? Vou conectar a câmera dele. Vamos ver se tem uma imagem boa. Não fica estabilizado. Voa bem, mas não fica estabilizado. Não tem a questão do fluxo óptico ali que vai realmente deixar o drone travado. Vamos conectar a câmera e verificar o aplicativo diferente. Deixa eu pegar aqui a questão do aplicativo. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês e demonstrar a qualidade da imagem. Vou fazer o processo para baixar o aplicativo do drone. Não conheço. Então vamos pegar a câmera do celular. Estou compartilhando com vocês. Coloca aqui em cima. Vai posicionar. Já vai falar para abrir o aplicativo lá direto. RCFPV, galera, aplicativo. Então tem aqui para iOS e para Android. O aplicativo, pelo que eu estou vendo, é em chinês, provavelmente também em inglês. Vamos colocar aqui Android. Vamos ver se a gente consegue baixar para Android. Como está em chinês, é meio difícil a gente saber. Vamos arriscar aqui, apertar essa opção de baixo. Não foi? Vamos apertar a opção de cima. Também não foi. Ó, baixar. Vamos ver se vai baixar realmente o aplicativo ou é algum bug. Está baixando. Abriu o aplicativo. Configurações. Permitir o acesso. Opa. Instalar. Abrimos. Bora lá. Primeiro drone. Calibrei aqui pelo próprio rádio. Vamos conectar ao Wi-Fi. Aguarda um pouco até se localizar. Qual está aqui é o Wi-Fi 8K. E tem um código novo de vocês que vai ser um código diferente. A conexão Wi-Fi é do drone e no aplicativo, tá? Não precisa de internet. Está aqui, manter a conexão do Wi-Fi. Parece que deu certo. Vamos voltar aqui e vamos dar um start. Agora, essa é a qualidade do drone e ambiente fechado. Cadê? Está aqui, ó. Confesso para vocês que não é tão ruim assim não, mas também não é muito boa. Aí já vi qualidades bem piores, mas bem piores mesmo. Olha aqui, ó. A questão do rádio. Para ele ter uma noção. Vamos verificar o que a gente tem de opção aqui, ó. Opa, apertei o botão errado. Tem a opção para tirar. Permitir. Ó, temos uma opção para tirar a foto. Temos a opção para gravar. Então, aqui já está gravando. Do lado, no aplicativo, tem a opção para verificar o que você fez. A questão do vídeo. Boa. No próprio aplicativo, vamos voltar. Temos a questão da foto. Fica salvo tanto no aplicativo e na sua galeria. Vamos ver aqui do lado. Tem a câmera de baixo. Particularmente, parece que a câmera de baixo é melhor que a câmera de cima não é a mesma qualidade. Não, a mesma qualidade. Geralmente, a câmera de baixo ela é menor. Deixa eu só verificar aqui. Essa é a câmera. E esse é o sensor. Então, aqui, para ficar mais fácil para vocês, essa parte é a câmera e esse de cima é o sensor que deveria manter o drone travadinho. Vamos ver aí em um ambiente aberto se eu vou conseguir fazer esse tipo de voo. Beleza? Aí o drone vai ficar travado. Vamos ver o que mais temos aqui no aplicativo. Temos essa questão aqui da porcentagem, provavelmente a velocidade. Você também vai conseguir pilotar o drone pelo próprio aplicativo. Demorou? Temos esse H aqui. Eu não sei o que funciona. Conseguimos inverter a questão da câmera. Conseguimos mudar aqui o posicionamento da câmera. Só para vocês entenderem. Deixa eu colocar aqui. Está aqui, certo? Apertei aqui o reverso. E a frente com a cabeça. Conseguimos, pelo aplicativo, a gente consegue mexer no drone. Só que aí você não precisa utilizar ali o rádio. E aí, quando você utiliza pelo aplicativo, ele vai te dar mais opções de função. Aqui vamos desconectar. Temos aqui a opção para você colocar a música. Tem uns efeitos. Deixa eu verificar aqui. Nas configurações. SD. Questão da capacidade que tem o meu celular. Versão do aplicativo. Aqui tem alguma função. Não. E como colocar inglês, chinês, idioma. Também não dá para mexer em nada aqui. Suporte, foto e vídeo. Dá para ser acessado também por aqui. E é isso, galera. Esse é o drone D6. Particularmente, já antecipando para vocês aqui meu ponto de vista, não gostei da parte dele não ficar travado. Vamos fazer o teste aí nos próximos vídeos com ele e verificar se ele realmente vai ficar travado. Qualidade da imagem, pelo valor que a gente está investindo no drone, é o que se espera de um drone simples desse, né? mas espero conseguir tirar bom proveito aí da questão do voo do drone. Se você curtiu esse vídeo, já deixa aquele like para dar aquela moral. Se você achou esse drone legal, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você tem esse modelo, já me fala se essa câmera aqui ela sobe e desce ou não. E complementando a questão da distância desse dronezinho aqui, vai voar em torno de 100 a 150 metros e ele não tem GPS. pelo menos é o que se espera de um drone nesse perfil. Pode ser uma boa para você começar a brincar e se divertir. Pela velocidade de voo que ele deu aqui dentro aqui que eu voei, acredito que ele é um drone que vai conseguir suportar uns voos em algumas rajadas de vento. Mas, para você que está começando e comprou esse drone e não sabe se ele é bom ou não, já segue aí essa dica. Voa em lugar aberto de preferência, sem interferência e depois que você tiver aí todos a prática, você pega e pode voar em um lugar fechado que vai melhorar. E se tiver ventando, lembre-se, aperte aqui o botão já na velocidade de 3 ou já começa na velocidade de 3 drone. Vai ficar um pouquinho mais rápido, mas para quem está começando pode ser uma boa. E se você tiver interesse de comprar o modelo, se você gostou, tem um link fixado nos comentários. Tem essa versão lá no AliExpress a partir de R$ 130,00. Se quiser indicar algum modelo para o canal, já deixa aqui embaixo nos comentários. E é isso, galera. Vou deixar uma playlist de outros modelos na mesma média de valor no qual eu indico e vou deixar modelos com motores brushes. A meu ver, são bem melhores, mas com esse carinho aqui você consegue se divertir bastante e brincar. Demorou? Até o próximo vídeo, pessoal. Tamo junto.